E aí seus povos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola. Hoje eu selecionei para vocês a dedo museus de futebol, isso mesmo, vou te mostrar 6 museus de futebol mais legais do mundo. E se vocês querem estar no canal sempre antenado com a gente, se inscreva no canal que sempre tem novidade por aqui galerinha, vou te falar um pouco. Esporte, o esporte mais popular do mundo e do planeta é o futebol, isso, da bola redonda galera, para quem não se lembra, não a bola quadrada do chato, certo? E com a história de mais um século, o futebol é mais rico em história e cultura nos quatro cantos do planeta. E como não poderia ser diferente, existem diversos museus espalhados pelo mundo que retratam cada um do seu jeito. Um pouco da história da bola redonda, isso mesmo, a bola redonda, local, nacional e mundial. Veja agora aqui embaixo as listinhas que eu separei para vocês de 6 museus mais legais do mundo, tá? Número 1, Museu de San Siro, Milão. Milão, é Inter de Milão, somam juntos 36 títulos do campeonato italiano. A série da ATIM, a 10 UEFA, Champions League, ou seja, conteúdo material e histórico é que não faltam para se retratar em um museu. Construído em 1925, o estágio Giuseppe Wieser, apelidado de San Siro, é que abriga o único museu dentro de um estádio no país da velha bota. Isso mesmo, país da velha bota. Passou por uma grande reforma e modernização para a Copa do Mundo, da FIFA de 1990. O museu, que foi inaugurado em 1926, conta com diversos itens históricos, galerinha, itens raros, de dois clubes de Milão. E, já o cinema, localizado dentro do próprio museu, é dedicado à história do próprio estádio. E, por consequência, às conquistas e fatos históricos dos clubes milanenses. Você também pode aproveitar para fazer um tour por todo o estádio e conhecer vestiários, tribunas de honra, zonas de entrevista, túneis que ligam ao gramado e muito mais, galerinha. Museu número 2, galerinha. Museu de futebol de São Paulo. Esse, pelo menos, é mais perto, né? Para quem aprecia tecnologia, eu fã do esporte, pretão ou não? O museu de futebol, localizado dentro do estádio do Pacaembu, é quase uma vista obrigatória, galerinha. É obrigatória quem for para São Paulo. Por lá, a história do futebol brasileiro é mundial, é contada de forma interativa e divertida. Existem diversas telas presas ao teto, com vários vídeos passando, painéis. Você, com o longo do tempo, vai caminhando por ali e você vai avistando as telas, passando várias cenas de jogos, entrevista com os pessoal famosos de lá, né? E fica sendo bastante interativo para vocês, para não ficar num museu que a pessoa pensa que o museu é quieto, né, galera? Tem fotos, objetos e até áudio de narrações históricas, galerinha. Há também oito totens que mostram em um vídeo e fotos de todas as edições da Copa do Mundo, galerinha. Então, isso é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A diretora do museu, Daniele Afonso, descreve um pouco como é o espaço. Nossa exposição principalmente conta com o futebol brasileiro e se tornou uma grande paixão, uma grande paixão, uma grande exposição que não é feita só para quem ama futebol. Aquela pessoa que vem aqui acompanha alguém que surpreende muito com o museu e sai daqui encantado, encantada, maravilhada com tudo aquilo que tem dentro do museu, galerinha. O museu tem essa grande vantagem de agregar e agradar aos fãs, né? De futebol, esporte. Realmente, todos o público, ele mostra um lado positivo da história brasileira e um lado de paixão e de emoção. No museu, também acontecem eventos relacionados à cultura do futebol. Recentemente, os jornalistas Celso Unzete e Paulo Vinícius Coelhos lançaram por lá um livro, Derby Corinthians vs Palmeiras, 100 anos de rivalidade, galerinha, em comemoração do centenário de um dos maiores clássicos do futebol nacional. Aliás, Unzete foi um dos consultores do projeto do museu do futebol. A minha participação foi uma única que poderia ter acontecido, que era a parte de conteúdo histórico. Eu fui na prática do consultor, principalmente, mas diferentemente da sala, dos números e curiosidades. Junto com o Marcelo Duarte, o Marcelo ficou mais com as curiosidades e eu com os números. Nessa sala tem a lista dos primeiros clubes brasileiros fundados e fala de curiosidade como o jogador mais alto e mais baixo e o maior número de gols em que só uma partida, recordistas, algumas, aspas, né, aspas, famosas de gente como João Sandaya e Nelson Rodrigues, contou ao jornalista. Galera, tem muita história por lá, então se você for para São Paulo, que não é tão longe, eu aconselho vocês a dar uma passada lá. Terceiro número 3, galerinha, Museu do FC Barcelona. Fica em Barcelona. Não bastasse Barcelona ser bela e atrativa para os turistas brasileiros brasileiros. A cidade é um prato cheio para quem gosta de futebol. Localizada dentro do Camp Nou, estádio do Barcelona, o museu da equipe espanhola, é um dos mais legais do planeta. O museu ocupa espaço de 3.500 metros quadrados e traz cerca de 1.200.000 visitantes por ano, galerinha. É muita gente, muita gente. Muita mesmo. Inaugurado em 1984, o Museu de Barcelona passou por uma modernização no fim das últimas décadas, em 2010. O museu foi reaberto após uma longa reestruturação. A reforma dividiu o museu em três sessões separadas, com um cinema em 3D, tela de toque audiovisual e conteúdo sobre que importante história do clube catalão. A primeira sessão está inserida em uma coleção de fotos, também algumas e alguns documentários de troféus. Tudo isso em uma parede de vidro interativa permitindo que os visitantes interajam com as telas. Interessante, galerinha. Hoje em dia, os jovens de hoje em dia, né? E vocês aí que gostam de esporte e de futebol. A parede de informações, a parede de vidro com tecnologia laser, permite a exibição de vídeos, imagens e música. A segunda sessão é destinada às obras que exibem todos os artistas locais, como Dali, Tapias e Miró. Já a terceira sessão é muito especial. Por lá, além de conter objetos históricos e interações disponíveis sobre o título, conquistadas aos visitantes. Podem ver perto quase todos os troféus reconquistados pela Barcelona, galerinha. Então, quem sabe a gente não vai lá em Barcelona, dar uma passadinha e vai visitar esse museu, né? E museu número 4. For, Salão da Fama do Futebol do México, Pachuca. Inaugurado em 2011 e aprovado pela FIFA, o Salão da Fama mexicano, de três andares, impressiona pelo conteúdo de arquitetura. Muita coisa surgiu ali pelos arquitetos. Então, muito bonito mesmo. O formato local é um formato de uma bola de futebol, com 38 metros de altura e 30 metros de diâmetro. O primeiro brasileiro a serem incluídos na lista foram Pelé Garrincha e Zagallo, um dos primeiros a serem incluídos na lista para esse museu. Então, na lista, nomes internacionais como Carl Hensers, Kummaneghi, Zinedine, Zidane, Paolo Rossi, Diego Maradona, Bob Charlton e muitos outros. Galerinha, vai estar tudo na descrição pra vocês esses nomes aqui que eu não sei, só letrar mesmo pra vocês, tá? O local conta com três andares que contam a história do futebol local. Bom dia! Com uma boa parte dos importantes espaços dedicados ao futebol, atualmente o Salão da Fama conta com telas interativas, fotos, vídeos e objetos e documentários históricos. Isso mesmo, documentários históricos, galerinha. Então, se eu fossem vocês, iriam visitar esse museu que ele é em formato de bola redonda, não bola quadrada do Chaves, tá galerinha? Número 5. O Museu Nacional do Futebol em Manchester. Desde 1912, em Manchester, o Museu Nacional do Futebol, localizado no edifício Urps, é um dos mais relevantes do mundo. O complexo conta com quatro andares, distribuídos em seis níveis. Existem mais de 140 mil objetos no museu, mas somente três ficam em exposição. Só três, galerinha. No nível 1, é dedicado à história do inglês e mundial. Há itens, como o primeiro livro de regras de 1963 e a camisa do primeiro jogo de futebol internacional entre Inglaterra e Escócia, a bola da primeira final da Copa do Mundo e a camiseta usada por Diego Maradona no jogo contra a Inglaterra em 1986. Um torniquete original do artigo estádio de Wambler, um casaco de pele usado por John Motson e muito mais. No nível número 2, é o mais interativo de todos. Há brinquedos, jogos interativos, telas que explicam regras do futebol e informações sobre medicina do futebol. Nível 3, é exclusivamente dedicado ao título mundial da Inglaterra em 1966. E no nível 4, envolve uma zona de aprendizagem e educação. Apresentado uma pequena exposição chamada Nossa Vida Desportiva. No nível 5 e 6, há suítes para eventos. Então galerinha, pequenininho, pequenininho, só tem quatro, cinco níveis, seis níveis na verdade. Então é bem pequenininho. Vamos dar uma volta lá, dá uma passeada. Será que a gente passa o dia inteiro lá? E vamos para o número 6. Ajax Experiense. Museu do Ajax Experiense. Inaugurado em 2011 e localizado dentro de Amsterdã Arena, o Ajax Experiense mostra como riqueza e história do clube mais popular da Holanda. No museu, há uma área exclusiva para Johan Cruyff, o maior ídolo do futebol holandês, com fotos, camisas e outros objetos. Históricos, né? Objetos históricos. Além de Cruyff, lendas como Van Basten, Rich Hard, por exemplo, não esquecidas pelo museu. Eles dão uma ênfase muito grande para os troféus continentais e intercontinentais, galerinha. Conquistado pelo clube em décadas passadas, há painéis dessas conquistas com troféus, chuteiras, flâmulas e até mesmo camisetas em alguns rivais dessas nossas conquistas. Conquista mesmo, foi conquistado com muita garra, galera. Além do museu, não deixe de visitar todo o complexo que envolve uma arena. E Amsterdã Arena é um dos estádios mais bonitos do continente europeu. E foi um dos primeiros a ter teto retrátil no mundo. Então, o teto se abre, galerinha. É muito bacana mesmo. Porque para quem vai lá nesse museu, ele é totalmente diferente. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like. Deixe nos comentários aqui alguma dúvida que vocês têm também. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações porque vocês estão no canal Tudo Com Cebola, o seu canal de curiosidade. A gente fala sobre tudo aqui, galerinha. E tchau, tchau.